Renan Oliveira autorizado, correu, parou, bateu, espalha, Marcos! Quem é bom merece! Mesmo não jogando bem, pode Marcos se tornar o herói do jogo, grande defenda. Bateu com paradigas, Renan, o Marcos estava saindo pro canto, ainda teve reflexo pra levantar o braço e tocar, deu a linha de fundo.